Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, é isso que, obrigado, é isso que nos traz aqui no Salmo de número 126, Salmo de número 126, verso de número 5 e 6, Salmo de número 126, versículo de número 5 e 6. Amém? Está escrito assim, olha, os que semeiam em lágrimas, olha para o seu irmão e diga para ele, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Queridos, prestem atenção, nós estamos aqui para falar sobre colheita, para falar sobre semeadura, talvez esse seja um dos grandes textos sobre esse assunto e que nos atrai a atenção para entender algumas coisas. A primeira delas, e não quero fugir daquilo que a Bíblia nos direciona aqui, é que semear não é um trabalho fácil, semear é um trabalho difícil, aliás se semear fosse algo tão fácil, a igreja estaria cheia de pessoas, a igreja não estaria vivendo uma crise de pessoas, que chegam aqui, fazem uma oração, ou pede para o pastor fazer uma oração e uma semana depois, porque a sua oração não foi respondida, ela está desanimada, não quer mais saber de Deus, porque aquilo que ela orou, aquilo que ela pediu, não foi respondida. Mas quando eu lanço a atenção para o texto bíblico, ele me ensina que semear é uma questão de lágrima, você só pode começar a entender o propósito da semeadura, se você entender o peso que carrega semear algo. É muito comum nos dias de hoje, encontrar pessoas dizendo, pastor, eu estou abrindo mão da minha família, eu estou abrindo mão do meu casamento, pastor, eu estou abrindo mão do relacionamento que eu vivo há tanto tempo, pastor, porque acabou, eu não acredito em relacionamento que acaba, o que eu acredito são pessoas que deixaram de semear, e que por algum motivo deixaram de colher. pastor, o meu marido não me ama, minha esposa não me ama, não se trata de não amar, se trata que em algum momento da sua vida, alguma coisa aconteceu, que sementes deixaram de ser lançadas. Por que é que nós estamos aqui hoje? Para que Deus nos restaure, para que Deus restaure o seu ânimo, a sua fé, o seu coração, e você volte a semear. E eu preciso que você entenda que semear é uma questão de lágrima, se eu ficar olhando para o vento, diz a Bíblia, se eu ficar olhando para o tempo, eu não semeio. Por que é que eu vou investir aqui, se eu estou percebendo que não há resultado? Querido, preste atenção, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando lança a semente, ele não lança porque está olhando para o tempo, ele não lança porque está olhando para o solo, um homem de Deus, uma mulher de Deus semeia, porque está olhando para Deus. A minha semeadura é debaixo da convicção que eu tenho em Deus. Alguém pode olhar para mim e vai dizer, por que você insiste num relacionamento que não está dando certo? Você não está percebendo que já não tem mais o que fazer? Você não está percebendo que não há mais nada o que ser feito por esse casamento? Mas eu continuo semeando, porque eu creio que em Deus haverá resposta para aquilo que eu estou fazendo. A maioria das pessoas não entendem que semear é uma atitude de lágrima. A maioria das pessoas não compreende que semear é uma questão de choro. O que existe de pessoas chegando e dizendo, pastor, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou cansado, eu não aguento mais sofrer pelo casamento, eu não aguento mais sofrer pelo ministério, eu não aguento mais sofrer pelo meu trabalho, eu estou pensando em abrir mão de todas as coisas. Não, o sofrimento é necessário para a semeadura. Toda semeadura legítima, ela envolve um sofrer e um chorar. Ainda hoje eu escutava um senhor conversando com ele, ele dizia do tempo em que ele casou. Há muitos anos atrás ele dizia, pastor, quando eu casei eu não tinha nada. Pastor, nós passamos fome, nós passamos muita dificuldade, mas em todo o tempo eu trabalhei, eu semeei, e olha onde Deus me colocou aqui hoje, tenho casas para alugar, tenho família e tenho onde abrigá-las, porque no tempo da amargura eu não escondi a semente. A maioria das pessoas quando começa a sofrer, elas escondem a semente, e você pode esconder a semente por um tempo querido, mas preste bem atenção, vai chegar uma hora, e essa hora não tarda em que os frutos que deveriam ser colhidos não serão, porque alguém deixou de semear naquela terra. O que nós precisamos entender é, eu preciso sofrer para semear. Isso faz parte do processo, e deixa eu dizer para você uma coisa querida, se você tem orado pelo seu marido, não desista, não pare de semear, mas pastor, é alguém que tem adulterado, é alguém que tem mentido, é um alcoólatra, é um viciado em drogas, aquele que semeia em lágrimas, um dia colherá com alegria. O que eu não posso é deixar de semear. O que o diabo tem feito nas nossas vidas, ou tentado fazer, é neutralizar a semeadura. Todas as vezes que por causa de qualquer situação, eu tive um problema no louvor, eu tive um problema no ministério, eu não quero mais saber de semear nessa terra, sabe o que acontece? Nós somos os únicos prejudicados, num futuro muito próximo de uma colheita que não dará em nada. O que nós estamos vivendo e que chamamos de tempos difíceis, na verdade deveriam ser chamados de tempo de colheita daquilo que não semeamos. Querido, não existe ninguém que semeou em Deus e não colheu, não existe ninguém. Davi disse, eu fui jovem, eu fui jovem, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Eu nunca vi! Porque todo aquele que semeia em Deus, ele tem como garantia uma colheita próspera, porque vem de Deus aquilo que semeamos nele. Agora preste bem atenção numa coisa, o que eu não posso entender são crentes que querem semear sorrindo, passou, está dando tudo certo. Puxa vida, como é bom encontrar crentes quando tudo está dando certo, a porta está se abrindo, o casamento está uma bênção, os filhos estão na igreja, o crente sorriu, o crente quer fazer a obra, ele quer ser dizimista, mas é só o cativeiro mudar, que tudo... Para! Não vai dar para fazer mais parte do ministério, não vai dar mais para ser dizimista, não vai dar mais para cumprir o propósito, porque agora a situação está difícil. Querido, entenda que em tempos difíceis, Deus espera que você não deixe de semear. Não importa qual seja a dificuldade, não pare de semear, diga isso para o seu irmão, não importa a situação que você esteja vivendo, diga para ele, não importa, diga não recolha as sementes, não recolha. Sabe qual é o contexto desse salmo? O povo estava há 70 anos preso na Babilônia, eles estavam cativos e de repente Deus abre o cativeiro deles, no versículo de número 1 ele diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. Eles voltaram para a sua terra, mas tinham um problema, não havia o que colher, não havia produtividade na terra, então eles disseram, nós estamos tristes, porque nós estamos vendo a destruição que aconteceu, mas não vamos deixar de semear, não importa o que o inimigo está fazendo ou o que ele fez, eu vou continuar semeando, porque uma hora a colheita virá sobre a minha casa. Eu não posso deixar de semear, entenda que em tempos de lágrimas, eu semeio, se está tudo bem, eu semeio, mas se está tudo mal, semeio também. Se está tudo bem no meu casamento, semeio, mas se está tudo mal, semeio também. Se está tudo bem na igreja, semeio, mas se não está bem, semeio também. Se eu estou bem, eu semeio, mas se não estou bem, eu semeio também. Porque independente do que vivo A semente será lançada Porque uma hora Eu vou colher daquilo que semeei Existem pessoas que estão passando momentos difíceis hoje Porque deixaram de semear ontem Por causa de algum problema que vivenciaram Eu não acredito, querido Em pessoas que param de semear Quando tudo está mal Na verdade o texto me ensina É nos tempos difíceis que se semeia É nos tempos de dificuldades que se semeia É nos tempos de crise que se lança a semente É nos tempos de choro que se semeia Porque uma hora Aquilo que foi semeado com pranto Aleluia Será colhido com alegria Querido, você não está autorizado A se alegrar com aquilo que você não chora para ter Não pode Se você não chora para ter Você também não pode se alegrar com aquilo que pede A minha pergunta para você essa noite é Por que parou de semear? Ah pastor, eu parei de semear Porque as coisas não estão bem Pastor, eu parei de semear Porque o meu casamento não vai bem Eu parei de semear Porque o ministério não vai bem Não pare Comece hoje Volte novamente a semear em nome de Jesus Não pare Preste atenção no texto Os que semeiam em lágrimas Colherão com alegria Versículo de número 6 Aquele que leva a preciosa semente Olha para o seu irmão e diga assim O que é precioso é a semente Diga, diga, diga para ele O que é precioso é a semente Entendeu o texto? Eu vou ler de novo para você aqui Aquele que leva a preciosa semente O que é precioso? Quem leva ou a semente? Quem é precioso? A semente Querido, o que você carrega é importante O que o diabo quer fazer é paralisar você De levar o que é precioso Perceba que daqui a pouco o culto acaba Aí você pensa assim Vou voltar para casa Alguns vão para o trabalho Outros amanhã Presta atenção Acabou o culto Eu vou pegar aquilo que é precioso E eu vou levar para casa Pastor, mas a minha família não vem para a igreja Não tem problema se a sua família não vem para a igreja Deixa eu dizer para você uma coisa Dá para eu descer aqui com esse fio? Pode, né? Oh glória Olha para o seu irmão e pergunta para ele assim O que é salvação para você? Sabe o que é a gente carregar uma semente de salvação, minha irmã? Quantas pessoas têm orado para algum familiar da sua casa ser salvo? Levante a mão, deixa eu ver Agora preste atenção no que eu vou te falar Se você vê verdade no que eu estou dizendo, você glorifica o Senhor Um dia Deus escolhe um homem chamado Noé Deus chega para ele e diz assim Você vai me construir uma arca Há um propósito nisso Vira chuva sobre a terra Eu quero que você me constrói uma arca Noé constrói a arca Coloca a arca dentro daquilo que Deus queria que ele fizesse E de repente Deus diz para ele assim Agora você vai abrigar toda a sua família Quem entrou dentro da arca? A família Diga comigo, a família Então eu vou perguntar de novo Quem entrou dentro da arca? Quem construiu a arca? Quem construiu a arca? Noé Quem entrou dentro da arca? Quem construiu a arca? Quem entrou dentro da arca? Enquanto houver alguém para construir uma arca Sempre existirá um lugar para uma família ser salva Eu não sei o que o diabo disse para você Que iria fazer com a sua família Mas enquanto você estiver diante do Senhor Existirá um abrigo de salvação para ele Não importa onde ele estiver Entrou a família inteira de Noé E com um pouquinho de sorte Entrou também as noras Oh glória Porque salvação é isso meu querido Um dia disseram para a gente assim Salvação é individual Cada um cuida da sua E aí a gente fica chorando Sofrendo Porque a gente acha que Deus não vai alcançar Um dia Pastor, mas isso foi um caso Não, não foi um caso Isso é a Bíblia Um dia os espias foram até Jericó Entraram na casa de uma prostituta Chamada Raabe Raabe escondeu aqueles espias Aqueles espias quando estavam indo embora Dizendo assim, olha Da próxima vez que você nos vê Saiba que tudo isso aqui será destruído Porém Eu vou pedir para você Que quando a gente voltar aqui Você coloque um fio de escarlata na sua janela O que que aconteceu Quando eles vieram Raabe pendurou um fio de escarlata E o que aconteceu O que aconteceu A família foi salva Sabe porquê meu irmão Porque um dia uma mulher Mas era uma prostituta Mas ela deu ouvido a um homem de Deus E toda a sua família foi salva Pastor, mas isso Ah, pastor, mas isso só foi com Noé E isso foi com Raabe Não Na história do Egito Quando Deus foi visitar o Egito Com as dez pragas Lembra das dez pragas? A última delas Diz assim Eu vou entrar no Egito Com o anjo da morte E eu vou exterminar Todo o primogênito de toda a casa Mas tem uma coisa Eu vou pedir para vocês Passarem no umbral da casa O sangue do cordeiro Porque quando o anjo passar Ele vai passar pelo umbral da casa Não é pela pessoa No umbral da casa E se houver a marca do sangue do cordeiro Ele vai fazer o quê? Passar por cima Porque essa é a páscoa do Senhor Entendeu isso? Pastor, mas isso está só no Antigo Testamento Não, um dia um homem chamado Zaqueu Disse assim Eu vou ver quem é esse Jesus aí Correu, subiu numa figueira E ficou esperando Jesus passar Quando Jesus está passando de baixo Sabe o que acontece? Jesus olha para cima e diz assim Desce daí Porque hoje me convém ir Até a sua casa Porque o propósito de Deus Sempre envolve Família Olha para o sermão e diga assim Deus está interessado na sua família Diga não pare de semear Pela sua casa Deus está interessado na sua família Salvação tem a ver com família O texto que a gente mais gosta de falar Sobre salvação familiar Atos 16,31 Crê no Senhor Jesus Vamos lá Crê no Senhor Jesus A gente gosta de falar Mas não acredita naquilo que fala Sim ou não? O que o texto está dizendo? Creia E será salvo Não é isso que a Bíblia diz? Por que a gente não acredita nisso? Por que que quando o diabo Tenta tirar a paz da nossa casa A gente acredita que eles vão para o inferno? Não querido Maior é aquele que está conosco Maior é aquele que deu a palavra Maior é aquele que desacredita Porque será salvo você e a sua família Ah, mas porque eu não estou vendo ele aqui Eu paro de acreditar Não deixe de semear Não deixe de acreditar Há uma palavra de salvação Sobre a sua família Enquanto houver alguém Acreditando Há uma família para ser salva Enquanto houver alguém que acredita Há uma família para ser salva Lembra da palavra de Atos 16 Antes do versículo 31 Paulo e Silas estão presos Eles estão na prisão Eles não têm mais A alegria Eles não têm mais O que nós temos Aqui hoje Mas perto da meia noite A Bíblia diz que eles começaram a Orar e a cantar E nos adeus Sabe o que isso significa? Nós vamos começar a semear Ah, mas a gente está preso Não tem problema A gente está preso Mas a gente pode continuar semeando Porque crente quando semeia em oração e louvor Deus faz uma colheita sobrenatural Querido, eu não sei de que maneira Eu não sei de que forma Mas um terremoto Chegou naquela prisão E a Bíblia diz que Abriu-se todas as prisões Não foi a de Paulo e Silas Foi a de todo mundo Que estava preso Você não está entendendo não Você não está entendendo O que você faz aqui Não tem a ver com você É mais importante O que você carrega Do que o que você é Você não está carregando Só a sua salvação Meu amigo Você está carregando A salvação de uma casa Aleluia Os presos saem todos das celas Todos Aí presta atenção O carcereiro quando vê Todas as celas abertas Ele diz assim Vamos me matar Era trabalho dele cuidar dos presos Os presos escapam todos E de repente ele fica desesperado E vai tentar contra a sua própria vida E aí quando ele vai tentar Contra a própria vida Ele vai tentar se matar Paulo aparece Dizendo Não faça isso Ele diz assim O que é que eu preciso fazer Para aceitar esse Deus aí Que você serve Ele está falando para ele Ele está falando Eu quero aceitar esse Deus Que você segue Aí Paulo diz assim para ele Se você crer Não apenas você Mas a sua família Também será salva O diabo consegue Afastar um pouco O nosso ente querido Dizendo Alá Está usando droga Está bebendo Vai para o inferno Enquanto houver um crente Na família Querido Haverá salvação Para essa família Em nome de Jesus Eu não vou deixar de orar Eu não vou deixar de acreditar Para o mundo é um drogado Mas para mim é um homem de Deus Porque eu já semeio na vida dele Aquilo que a palavra me disse que é Salvação tem a ver com família Pastor, se salvação tem a ver com família Porque é que só eu estou aqui Porque primeiro Deus pega a locomotiva Depois Deus coloca os vagões Sim ou não? A locomotiva vem na frente Aquele que acredita Aquele que vai gerar na família O ambiente necessário Para a salvação Mas sabe quando isso acontece? Quando a gente independente Do que está vivendo Continua semeando Eu tenho algo precioso dentro de mim Eu não abro mão Eu carrego uma mensagem preciosa Dentro de mim Eu não abro mão Ah, mas a sua vida não está tão bem assim Não tem problema O lado de fora não está bem Mas aqui dentro tem algo precioso Eu não abro mão Eu continuo semeando Eu continuo acreditando Eu continuo depositando em Deus A minha confiança Eu não fui chamado Para viver por aquilo que vejo Querido Eu fui chamado para viver pela fé Traz atenção no que eu vou dizer para você Quando eu tinha dois anos de idade Eu tive uma doença Uma enfermidade Uma pneumonia Atingi os dois pulmões E aí eu fiquei internado 28 dias E enquanto eu estive no hospital Foi o processo de conversão do meu avô Meu avô se converteu Saí do hospital 28 dias depois Fiquei alguns dias em casa Piorou de novo Voltei para o hospital Fiquei mais 30 dias internado E enquanto eu estava internado A minha avó me disse Que o meu avô um dia orou Dizendo assim Senhor Salva a vida do meu neto E faz dele um pregador Mas o interessante Que eu fui curado O meu avô faleceu Quando eu tinha 8 anos Desviei Quando eu entrei na fase da adolescência A única coisa que eu não queria Era a igreja Meu irmão Distante de tudo Toda a minha família na igreja Toda a minha casa na igreja E eu seguindo um caminho contrário Para todo mundo Eu ia ser um bandido Mas um dia alguém orou Um dia alguém semeou Na minha vida Preste atenção Deixa eu falar para você mãe Para você pai Para você esposo Talvez você não está vendo agora Mas continua semeando Uma hora a semente rompe a terra E ela dará o seu fruto No tempo certo Hoje eu estou aqui Pregando a palavra Cumprimento da oração do meu avô De 30 anos atrás Mas posso dizer para você uma coisa? Ele não viu Mas eu fui salvo Vou dizer de novo para você Ele não viu Mas eu estou aqui salvo Porque um dia ele orou Porque há uma promessa de salvação Para aqueles que semeiam Quando não está vendo Continue crendo Não acredite no que as pessoas falam Eu me lembro de um homem chamado Jairo A sua filha está doente Tenta-se de tudo Não há resposta Não há livramento Mas um dia Alguém diz para ele Tem um tal de Jesus aí Que está curando as pessoas Jairo larga tudo E vai atrás de Jesus Quando encontra Jesus se lança aos pés dele E diz para ele O seu problema Jesus diz Eu vou até a sua casa com você Porque o maior desejo de Jesus Não é encontrar você na igreja O maior desejo de Jesus É ir até a sua casa Mais do que encontrar você aqui Meu irmão Jesus quer encontrar você na sua casa É na sua casa É na sua casa que ele quer vê-lo É por isso que Jesus Entrava mais na casa Do que no templo Porque na casa A pessoa mostra quem é de verdade No templo ela finge Aqui você pode fingir Que é um bom marido Um bom filho Uma boa esposa Mas dentro da sua casa Você mostra quem é de verdade Aí Jesus olhou para Jairo E disse assim Eu quero ir até a sua casa Meu amigo Jesus está indo com Jairo Encontra a mulher do fluxo de sangue No caminho Cura a mulher do fluxo de sangue Jairo está vendo Está dizendo É esse homem É ele que vai resolver o meu problema Quando termina Alguém chega E diz assim Jairo infelizmente Sua filha morreu Deixa Jesus em paz Vamos para a sua casa Vamos preparar o velório O sepultamento Jesus já não tem mais nada a ver Com esse negócio Jairo entra em desespero Jesus olha para ele E diz assim Jairo Não temas Crê Somente Você tem uma escolha Todos os dias Você tem uma escolha Ou acredita no que o mundo E o diabo diz Ou acredita naquilo Que ele está dizendo Creia Está dando errado Creia Está dizendo Está dizendo que vai embora Creia Está dizendo que vai dar errado Creia Porque se ele está dizendo Para crer É porque ele já tem A colheita preparada Para a minha vida Creia Eu creio Independente Do que estão dizendo Eu creio Quando Jesus chega Na casa de Jairo Sabe o que acontece Ele coloca todo mundo Para fora Está todo mundo chorando Todo mundo triste Jesus diz Para Para Põe todo mundo Para fora Porque ninguém Porque ninguém Pode Contemplar Aquilo que não Acredita Que ele vai fazer Na sua vida Então deixa eu dizer Para você uma coisa Antes de Deus Te dar a colheita Que ele deseja Ele primeiro Vai tirar as pessoas Que não acreditam Que isso é capaz De acontecer Na sua vida É por isso Que envolve lágrima Porque tem hora Que as pessoas São arrancadas Da nossa vida Meu Deus Por que fulano Está indo embora Jesus Porque não acredita Na colheita Na sua vida Tem que sair Se não acredita Não pode ficar Tem que sair Para quem está olhando E está dizendo É só um alcoólatra Não pode ficar Tem que sair Tem que ver um homem de Deus Se não ver um homem de Deus Tem que sair Está entendendo ou não? Olha para a pessoa Que está lá Diga assim Não era amigo Diga para ele Não era amigo Tinha que ir embora Eu fico com dificuldade De entender Gente chorando Porque Ló Está indo embora Meu amigo Ah Porque Ló Está indo embora Porque se Ló Fica Você não pode Ser abençoado Lembra de Abraão? Abraão Estava andando com Ló Sabe o que Abraão ganhou com Ló? Quase nada Mas no dia Que ele disse assim Ló Faz o seguinte Olha e escolhe É o que você quiser Se você for para um lado Eu vou para o outro Mas escolhe você Porque quem é Presta atenção Quem é um homem de Deus Sabe que em qualquer lugar Que ele estiver Vai dar certo Vai dar certo Sim ou não? Sim ou não? Quem é um homem de Deus Olha para o outro E diz assim É isso que você quer? Escolhe Mas como assim escolhe? Porque independente De onde eu ficar Deus vai abençoar Porque a benção Não está no lugar A benção Está aqui É por isso que Deus Disse a Abraão Abraão Sê tu Uma benção A benção Está com ele A benção Não está no lugar Sim ou não? Sim Então meu amigo Deixa eu dizer para você Uma coisa Não pare de acreditar Não pare de acreditar Um só instante Ainda que os seus olhos Não estejam vendo Creia Eu vou semear Eu vou semear Só que tem uma coisa Olha o que a Bíblia diz O Salmo 126 No versículo de número 6 Diz assim Aquele que leva A preciosa semente Fazendo o que? Andando Não pode parar Não pode parar Eu preciso seguir a minha vida Eu preciso continuar a história Por onde eu passo Eu semeio Por onde eu passo Eu semeio Por onde eu passo Eu semeio Por que? Porque a Bíblia diz Que um dia eu vou voltar Pelo mesmo caminho Muito cuidado Com a lei da semeadura Meu amigo A lei da semeadura É uma lei Ingrata Para quem não sabe Que ela existe Hoje você está aqui Preste atenção Hoje você está aqui Seja grato a essa casa Se um dia Por algum motivo Você precisar sair daqui Saia pela porta da frente E deixa ela aberta Eu nunca mais quero saber desse lugar Já ouvi um monte de vezes Um ano depois Dois anos depois O pastor Deus me pediu para voltar Eu disse Mas Por que que saiu? Por que que Por que que quando saiu Não deixou a porta aberta? As pessoas tem o costume De sair pela porta dos fundos Querido Quem sai pelas portas do fundo Sempre vai encontrar Uma porta fechada Quando precisa Entende isso? Eu preciso aprender A sair pela porta da frente Porque isso é uma semeadura Eu gosto de ouvir pessoas Que chegam assim Pastor eu saí De tal empresa Mas ó O meu chefe disse Que quando eu precisar As portas estão abertas Para eu voltar Porque semeou Uma boa semente Naquele lugar Você é ser crente Quantos trabalham aqui? Deixa eu ver Levanta sua mão Deixa eu ver Aleluia Deixa eu fazer Uma outra pergunta No lugar onde você trabalha Tem quadro de melhor funcionário Levanta a mão Lugar onde você trabalha Tem quadro de melhor funcionário Levanta a mão Tem ou não tem? Tem funcionário do mês? Não tem? Que coisa Quem é empresário aqui? Deixa eu ver Ô glória Sabe de uma coisa? Vou falar para os dois irmãos Tem funcionário na sua empresa? Tem funcionário na sua empresa? Qual que é a qualidade Dos funcionários Do dia de hoje? Ruim Ruim É ruim Meu irmão Sabe por quê? E sabe o que eu tenho Ouvido nos dias de hoje? São cristãos Irmão Você como um funcionário Tem que estar Com o nome estampado Como funcionário do mês Todo mês Tem que ser o primeiro A chegar Se precisar O último a sair Porque a Bíblia Diz que isso Glorifica a Deus Isso é semeadura A gente fica falando Das pessoas Meu Deus O que está acontecendo Com o Brasil? Sabe o que está acontecendo Com o Brasil? Está acontecendo Que quando a gente Vai no mercado E o caixa Dá o troco errado Para a gente A gente diz assim Deus me abençoou Cara Estava precisando De dinheiro Olha o que deu Deus fez a obra Dar testemunho Na igreja Como obra de Deus Isso não é obra de Deus Isso é corrupção Isso é maligno Isso é roubo É isso que está Ceifando vidas Aí fora No Brasil O problema É que a gente Olha para a corrupção Do político A gente não consegue Ver corrupção Nas pequenas coisas Que a gente faz Querido Homem Acha Carteira Cheia de dinheiro E devolve Vira matéria De jornal Isso não deveria Ser matéria De jornal Isso é caráter Isso deveria Ser normal Isso não tinha Que ganhar Matéria Isso não tinha Que ganhar Primeira página Isso é semeadura De uma boa vida Não é meu Tem dono Tem que ser devolvido Agora parece que Devolver alguma coisa As pessoas As pessoas estão Tão com caráter Corrompido Que quando encontra Alguém que é honesto Ganha Evidência Jornalística Falta de semeadura Esses dias atrás Eu dizia Para os casais Da igreja As últimas As últimas matérias Sobre redes sociais Quem aqui tem Rede social também? Fala aí Ô Glória Todo mundo tem Um WhatsApp Um Facebook Né? A matéria 70% Dos divórcios Que estão acontecendo Hoje Resultado De Facebook E WhatsApp A pessoa Entra na rede social Ela não sabe Fazer uma boa semeadura Aliás Ela acha Que é um lugar Que ninguém vê Faz nada Esses dias atrás Chegou um jovem Casal Para mim Disse assim Pastor Você faz O meu casamento E aí A gente tem Algumas perguntas Assim Seu casamento Vai ter bebida? Seu casamento Vai ter música secular? Seu casamento Isso Seu casamento Aquilo Ah pastor Vai ter O senhor sabe Como é que é Familiar Amigos Assim querido Não faço Mas foram Para a rede social E me arrebentaram Da rede social Como é que um pastor Se nega A fazer um casamento Arrebentava Mas fizeram Uma semeadura Terrível lá As pessoas vieram Dizem Pastor Você viu O que está fazendo? Vi Você não vai responder? Não Mas de jeito nenhum Veja Presta atenção Numa coisa Eu não posso Impedir as pessoas De semear Sementes ruins Mas eu posso Escolher Se vou comer Do fruto Daquilo Ou não Ah pastor Estão falando Mal de mim Estão semeando Problema dele Se eu vou Comer do fruto Do que ele Semeou Isso é decisão Minha Se semeou Uma semente Ruim Que seque Mas eu não Como Não respondo Não falo Não digo Não penso Dificilmente A gente abre A rede social Está escrito lá O que está escrito lá No que você está pensando Irmão Quando você vê Essa pergunta Do facebook Não fale nada Olha para a pessoa Não responda O facebook Porque geralmente A gente vai para lá Para fazer varal de alma Sabe o que é varal de alma? A gente está bravo Posta na internet Tem coisa Que a gente não precisa Nem saber A vida da pessoa Inteirinha na internet Olha que coisa Meu amigo Sim ou não? Tem coisa Meu irmão Que A gente precisa Entender A rede social Acabou com a alegria Das pessoas A gente tem inveja Até do ovo frito Que o outro está comendo Porque ele tirou Uma foto Tão bonita Do ovo Colocou um filtro Tão bacana Na foto Que o ovo Ficou uma delícia Eu dizia Mas como é que Esse camarada Está comendo Esse ovo gostoso Desse jeito A hashtag Ovo frito Obrigado Hashtag Ovo frito Desse Porque o meu ovo Não fica tão bonito Como esse É uma disputa De ego É uma disputa Terrível De ego Agora deixa eu falar Uma coisa aqui Que digo para os nossos jovens Querida 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 Presta atenção Querida Menina Mulher Cuidado com as fotos De cima para baixo Irmão tem mulher Que não vigia Estou falando Para a crente Posso falar? Não vigia Irmão Coloca um decote Em ver E quer bater Uma foto Qual o objetivo Disso? Qual o objetivo Disso? Deus está me Abençoando Indo para a igreja Não querido Por favor Por favor Isso não é uma boa semeadura Boa semeadura É aquela de boa conduta Pastor Mas o tempo mudou O tempo mudou Mas a Bíblia não A Bíblia é a mesma Querida A Bíblia continua Sendo A santa palavra De Deus Que negócio é esse? Mensagem Falo para os irmãos Na igreja Querida Não fique me mandando Mensagem Eu não respondo Mensagem de mulher Não fico respondendo Mensagem de mulher É uma coisa terrível Que a gente precisa ficar Mas por quê? Porque as pessoas Não sabem limite E o diabo Faz questão De apimentar As coisas Olha para o sermão Assim Vigia Diga para ele Vigia Diga para ele A rede social A internet Para quem não sabe Semear É um problema Sim ou não? Querido Você não sabe Usar Você vai lá De repente Coloca um negocinho O negocinho Puxa para outro O outro Puxa para outro De repente Você está vendo Aquilo que não deveria Estar vendo Principalmente Só vou abrir Esse parênteses Aqui Não falo sobre isso Porque nosso objetivo Não é casamento Aqui Mas aí O marido Tem um celular Que a esposa Não tem Acesso Já viu isso? O cara Casado Ele tem Leitor De Digital De olho A mulher Não consegue Acessar aquilo De jeito nenhum O celular Não desgruda Do homem Dizem Meu amigo O que você está fazendo Com esse celular Que a sua mulher Não pode ver Não Segurança Para ninguém roubar Segurança Para os de fora Mas casou Acabou Sim ou não? Ah pastor Mas eu quero ter Privacidade Que se quisesse Privacidade Ficasse solteiro Você está aí? Sim Hã? Ué Eu quero ter Uma vida De privacidade Ué Não casasse Ué Casou Pastor Pastor Eu queria saber O que o meu marido Faz com o celular Até no banheiro Irmão Presta atenção Numa coisa O que vai fazer Com o celular No banheiro? Não Eu fui responder O e-mail do trabalho Responde depois Meu amigo Nós Brincavamos Com a geração Dizendo assim Olha Antigamente tinha muito filho Porque não tinha televisão A gente gostava de falar Agora que chegou a televisão Agora diminuiu o número de filhos E agora com o celular Agora nem se fala de filho Casal deita na cama Perdão Casal deita na cama Um no Facebook De um lado E outro do outro Aí a hora De beijar É o WhatsApp Beija amor Estou dormindo Coloca o celular Do lado E dorme Só por mensagem Minha irmã Não dá para acreditar Nisso O diabo Está destruindo As famílias Por causa De um celular Está semeando Errado Meu amigo Pastor Você está dizendo Que isso é do diabo? Não Eu estou dizendo Que nós estamos Semeando errado Isso pode ser Uma benção Se você souber Semear Mas se não souber Semear Vai ser um problema Destrutivo Na sua vida Aprenda a semear Na igreja Pastor Como é que eu aprendo A semear na igreja? Querido Onde é que você pode servir? Eu tenho certeza Que uma igreja Desse tamanho Tem algo para você fazer Tem alguma coisa Que encaixa você Mas a gente Fica feliz De vir para o culto Sentar no banco Ouvir uma palavra Ouvir um louvor Pegar as nossas coisinhas E ir embora Sair abençoado Todo mundo Que se vir Com as coisas Que tem que fazer Na igreja Não, não posso Eu quero fazer Aquilo que é precioso Eu quero carregar A semente Eu quero chegar No céu E dizer para Deus Eu caminhei Chorei Mas eu levei A preciosa semente Por onde eu passei Não posso parar Não dá para ser assim Precisa ser diferente Preciso aprender a semear Na vida dos meus filhos Irmão Nós estamos vivendo Tempo de Filhos Órfãos De pais vivos A orfandade Já não é mais um problema Do pai que morre Do pai que abandona O pai está dentro de casa Mas não dá atenção Para o filho mais Não, mas meu filho tem tudo Seu filho não quer tudo Seu filho quer você Meu amigo Quer ter tempo Com você Invista tempo Se você tem ministério Se você tem Se você é pastor Deixa eu dizer para você Invista tempo Na sua casa Enquanto você tiver Casa Tem ministério Perdeu a casa Acabou o ministério Por isso Quer ter um bom ministério Tem uma boa casa Tem uma boa família Invista tempo No seu casamento Se você fizer isso Querido A Bíblia diz Que a sua colheita Será sorrindo Eu vou terminar com isso Quem semeia chorando Colhe sorrindo Quem semeia chorando Colhe sorrindo Vamos orar? Vamos orar? Se coloque de pé No seu lugar No seu lugar Vamos orar? No seu lugar Non seu lugar Obrigado.